Tempo, anos, meses, a pessoa cometia esse pecado E ela agora, diante desse pecado Dessa transmissão da lei de Deus Ela se sentia arrependida, né? O coração quebrantado, arrependido por ter Feito algo que desagrada a Deus Então essa pessoa, ela pegava o seu cordeiro Pegava o seu filho de livação E ele ia ao templo E o sacerdote oferecia aquele cordeiro ali Para, por causa do seu pecado E aquela pessoa então Ela com isso, ela estava se achegando a Deus Mostrando o seu arrependimento E aquele cordeiro simbolizava Cristo Que um dia morreu pelos nossos pecados Morreu pelo pecado Então, esse ritual representava a fé dessa pessoa Do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Então, quando ele chegava na presença de Deus Com essa oferta, com o vinho para a atuação Isso era a honra agradável Como diz no verso 7